Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra. Vocês viram o despertar, né? Meu nome é Eduardo Guerra. Estou aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 312 e mais piadas infames, né? Certo? Como essa do despertar. Ou vou falar do jogo aqui em que um cara chamado Tales escapa, né? O escape Tales. Mentira. Então, vou falar sobre este jogo aqui que, piadinhas à parte, eu adorei. Eu peguei ele e, assim, sabe quando você pega, tipo, um livro que você gosta muito e você não consegue parar de ler? E você devora aquele conteúdo? Foi o que aconteceu com este jogo aqui. Eu peguei ele no final de semana e eu devorei o jogo no final de semana. Porque é muito legal. É muito imersivo. É aquele jogo que você sai, sei lá, pra ir no banheiro. Você não consegue parar de pensar. Você fica doido pra voltar e ver o que vai acontecer e dar continuidade. Tá? O escape Tales, o despertar, né? É um jogo no estilo escape room, né? No caso aqui, né? É uma temática, né? Do pai que quer salvar uma filha. Não vou dar muito spoiler. Mas eu queria explicar um pouquinho pra vocês como o jogo funciona, né? Nesse tipo de jogo sempre tem dúvidas em relação à rejogabilidade. Aí eu queria falar um pouquinho sobre a minha opinião, como que seria aí essa rejogabilidade. Tá ok? É, vamos lá. Então, ó. Então, ó. Vou mostrar aqui pra você os componentes, né? Então vou dar uma baixadinha aqui. Tá? A gente tem esse tabuleiro aqui, né? Que é onde a gente vai colocar as cartas de cenário. Tá? A gente tem o manual do jogo que explica as regras. É bem tranquilo. É bem pouquinha coisa que você tem que entender pra jogar o jogo. Tá? Ele é bem intuitivo, autoexplicativo e tal. Tá? E você tem esse livro de história onde você vai lendo o que tá acontecendo. Então, basicamente, quase tudo que acontecer no jogo vai mandar você vir aqui ler a história. Ó. Não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Mas no finalzinho, né? Você tem aqui a introdução. E no finalzinho, ele fala pra você ler o P159. Então, você vai lá no... Você procura aqui. Sem ler os outros, né? E ele vai falar, por exemplo, que cartas que você tem que pegar e etc. Tá vendo? Nessa parte aqui, ele vai falar quais as cartas que você tem que pegar. E aí, ó. É... Não... Fica tranquilo que o que eu vou mostrar aqui é o que você já abre no começo da partida. Então, não vai ser spoiler, né? Tá? Então, por exemplo, nesse caso, no começo do jogo, ele fala pra você abrir essa sala aqui, ó. E aí, você vai tá colocando ela... É... Aqui no... No tabuleiro. Tá? E aí, você vai pegar uma cartinha assim também, ó. Que mostra... É... Quais os lugares que você tem que... O que você tem que ler se você decidir explorar aquela parte. Tá? Então, você tem uns marcadoreszinhos de ação. Apesar de ter um saquinho aqui com um monte, né? Eles não são infinitos dentro do jogo. Você tem que saber usar e gerenciar muito bem isso daqui. Né? Se não, você vai... Pra você pegar mais, você tem que ir abrindo cartas desse tipo aqui. Que... Não... No começo, elas são tranquilas, mas começam a te tirar coisas que são importantes. Tá? Então, você tem que tentar... É... É... Gerenciar bem os seus marcadores aqui de... De ação. E aí, vamos supor que você quer... É... É... Você vê que tem uma grade aqui, né? Então, ah, eu quero explorar aqui o 3C. Né? Então, você vem... Coloca, por exemplo, aqui um marcador no baú. E aí, você vai ver aqui, ó. Que é o P163 que você vai ter que ler. E aí, ele vai mandar, por exemplo, você pegar cartas desse baralho. Que é um baralho aqui numerado. Você não sabe o que tem aqui. Tá? Mas, em geral, são puzzles que você vai tendo que resolver. E aí, ele tem o... O jogo, ele tem um aplicativo, né? Que você pega no seu celular. Na verdade, é uma página web, né? E você... Quando você solucionar um puzzle, basicamente, o aplicativo, ele serve pra você... É... Poder... É... 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 Ver se a sua resposta do puzzle tá ok ou não. Então, assim, além dessa questão dos puzzles, o jogo também vai seguindo com a história do personagem. Você vai descobrindo mais sobre ele, do que aconteceu. Em alguns momentos, você tem que tomar decisões que te levam, né? E aí, às vezes, alguns dos puzzles que você faz é justamente pra ter pistas de qual caminho seria mais adequado você percorrer dentro dessa história. Tá? É... É bem interessante. Os puzzles são muito legais. Às vezes, você quebra a cabeça um monte. O aplicativo, se você não estiver conseguindo, ele te dá dicas de como fazer. Ele te diz quantas cartas, o que material você precisa pra resolver aquele puzzle. Então, por exemplo, você não vai ficar quebrando a cabeça com duas cartas, sendo que pra resolver aquele quebra-cabeça, você precisaria de três. Então, você tem que achar onde tá a terceira pra tentar começar a resolver aquilo ali. Então, isso aí é bem legal, porque evita o que não tem em outros jogos do tipo, como o Unlock, né? Você nunca sabe o que você precisa pra resolver um determinado quebra-cabeça. Mas, é nesse jogo que você sabe. Fala assim, ah, eu já... Quando você olha e fala assim, olha, eu tenho três cartas referentes a esse puzzle. Você vai lá e diz que precisa quatro. Opa, preciso achar mais alguma coisa. Diz que precisa só das três. Então, você já consegue tentar resolver aquilo ali. Evita de você perder tempo desnecessário. Gostei bastante disso. Pelo aplicativo, você também pode pedir dicas, se tiver muito difícil. E ele até te dá uma... A resposta, se mesmo assim você conseguir. Então, mesmo que tenha alguma coisa que você fique muito agarrado, você consegue, digamos assim, pedir arrego e pegar a resposta pra poder continuar jogando. Isso é muito legal, que também cada jogador ali pode ajustar a dificuldade. Diferente de outros jogos também, não existe nenhuma penalidade dentro do jogo por você pedir dicas ou até mesmo pegar a resposta. Bom, queria fechar falando um pouquinho da rejogabilidade. Olha, é uma história e você passa por vários puzzles. Eu joguei... A primeira vez que eu joguei, eu não passei por todos os puzzles, mas eu passei pela grande maioria deles. Tá? Então, assim... Vale, às vezes, você jogar mais uma vez, mas a segunda vez que você jogar, você, às vezes, vai tomar decisões diferentes, vai tentar ir pra lugares diferentes. Mas o conteúdo novo que você ainda não explorou, vai ser bem pouco. Então, às vezes, aquele puzzle que você quebrou a cabeça, né? E, assim, realmente é uma sensação muito legal. Você bota ali... Yes! Mas acertei, né? Tipo assim, caramba, consegui decifrar esse negócio. E tem muitas coisas que não são triviais. Então, quando você consegue, assim, é uma satisfação pessoal muito legal. Que é o que faz esse jogo ser bem viciante. Tá? É... Mas, assim, é um jogo que eu acho que tem uma rejogabilidade bem limitada, né? Então, talvez, depois da primeira vez, ele já... Algumas partes dele, que são aqueles puzzles que você já resolveu. Eu vou perder um pouco a graça, porque você já sabe como resolver. Por mais que você não lembre 100%. Você já sabe qual o caminho, né? E na primeira vez, você tinha que descobrir do zero. É... É... E aí, você vai passar por vários trechos que você já... Desafios que não vão ser mais desafios, porque você já passou por eles. Você já sabe como passar. Tá? É... Então, talvez, é um jogo que você vai jogar duas ou três vezes. Mas, ele tem um tempo aqui, ó. De partida que ele coloca de 180 a 360 minutos. Tá? Realmente, foi mais ou menos isso mesmo. É... Eu devo ter ficado ali por umas quatro, cinco horas de partida. Tá? Então, é um jogo que dá pra divertir bastante. Tá? Mas, assim, eu acho que vale muito a pena. Não perca. É uma experiência muito memorável. É um jogo que você não vai esquecer. Porém, saiba que é um jogo que você vai jogar duas ou três vezes aí, no máximo. Certo, pessoal? Então, recomendadíssimo aí. Chegou pela Ludofi. Tá? O Escape Tales, o Despertar. E já tô louco, louco, pra que cheguem os próximos dessa série. Certo? Então, um abração. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.